Acervo da Rosa Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Mais um aqui tá no repertório mais gostoso do Brasil Tchau, Marquinhos Você já foi de azer Um dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder Oh, manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vai ou vai me perder E não teve o que fazer O musical, velho Servo a rocha Escuta essa canção aqui Vai pra você Vai Tá cheirando minha roupa Pra que você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapaíra Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuado no me dá minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Oh, musical, velho Musical, musical Desconfiar, eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil por cento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapaíra Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuador Tatuado no me dá minha dona A todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapaíra Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Se você quiser Amanhã eu vou no tatuador Tatuado no me dá minha dona A todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, mulher Tá cheirando minha roupa pra quem? Tá cheirando minha roupa pra quem? Eu já fui fiel a rapaíra 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 E eu saio mais um não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer Sem beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Sem querer se beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço E eu saio Mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer se beijado Era pra ter você Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô só um bagaço Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Mais um bagaço Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Escuta essa bomba aí Escuta essa bomba aí Tudo que eu fui fazer Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não cuidou Precisa de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Quem deixou abandonado Quem não cuidou Precisa de cuidado Nesse som Qual dos dois é mais culpado Eu estou na sua cara Saí perfumado, arrumado E você nada E perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer Eu queria com você Quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Precisa de cuidado Ou quem foi frio Ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado Quem traiu Ou quem deixou abandonado Quem não cuidou Precisa de cuidado Nesse som Qual dos dois é mais culpado Chega aqui Acervo a rosa Boa música Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Essa daqui é do jeito que a gente gosta Tô lutando contra essa vontade De ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi Te amo E desisti De enviar Te mandei Embora Pensando Que a vontade Você voltou Ponto final Eu só queria chamar Sua atenção Vou pé Sem você Eu tô mal Agora tô chorando Sentado no chão Quem é o louco Entre nós Quem é o louco Entre nós Se desisti Disse adeus Quero ficar Você se põe Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco Entre nós Você voltou ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero ir tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero ir tu ficar Você se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, Rafaela Sacks Tiago Aqueira Mais uma que tá no repertório Mais gostoso, Brasil Tiago Aqueiro Escuta aí, ó Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medir na Sou fã número E com você Sou fã da vida Ô, musical, velho É o jeito que a gente gosta Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medir na Sou fã número E com você Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Eu sou fã sem medir na E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Te arrependi, não paro de pensar Mas tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente, travado e sangue quente Agora eu tô no quarto, todo solitário Pensando se eu, sempre tivesse expirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Quando nós dois pelados, sempre tivesse expirado Talvez se aquele vai embora, desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota, fui batendo porta, fui falando alto Todo mundo olhando, eu fazendo estrago Se eu tivesse expirado E expirado Te arrependi, não paro de pensar Mas tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente, travado e sangue quente Se eu, sempre tivesse expirado Agora eu tô no quarto, todo solitário Pensando se eu, sempre tivesse expirado Talvez se eu, sempre tivesse expirado Talvez se aquela nossa briga Eu fui falando alto, todo mundo olhando Todo mundo olhando, eu fazendo estrago Se eu tivesse expirado Mas eu fui idiota, fui batendo porta Fui falando alto, todo mundo olhando Eu fazendo estrago Se eu, sempre tivesse expirado Se eu tivesse expirado Se eu tivesse expirado Se eu tivesse expirado Nós dois teriam voltado pra cama Estava tudo certo Chega aqui no outro Ô, musical! Essa daqui é do jeito que a gente gosta Me vem um chiclete Uma dose de black E um cigarro ao bolo Pra ver se consigo ter um diálogo Quando eu falo com amor da minha vida Como se eu nunca tivesse visto Não é o que eu sei que é É o meu signo de amigo Que hoje eu pincelava no pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta Eu fechando a conta Porque eu não tô conta De ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vem quem beija no rosto Bateu seu, na viola, remeta Essa daqui é do jeito que a gente gosta O repertório mais gostoso do Brasil Cruel Eu sei que é Também eu sei que o diabo que hoje eu pincelava o teu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não tô conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Tá viciando outra boca como fez com mim Esfriu na barriga, já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não desconheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô em uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três regrindos Surela, bebê, te esperando a rasteira Quem se vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tá viciando outra boca como fez com mim Esfriu na barriga, já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não desconheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô em uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três regrindos Surela, bebê, te esperando a rasteira Quem se vai levar até lá Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acordir Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acordir Tiago Aquino Tiago Aquino Tiago Aquino Vamos cantar? Bora São Edo Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois do amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica Ei, 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 ei Tiago Aquino Acervo a rocha Eu tô precisando Mano Vamos, Zika De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega mensagem com o ninho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sou seu erro, vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Bora, mulher! Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Me amar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Joga, 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 joga! Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia É cá em cima, né? O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Acervo a Rosa Mais soma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Como é que foi Meio ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as fotos, as coisas da gente Como é que foi Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir no cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos são espelhas E as roupas já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente não vai adiantar E tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as roupas, as roupas, as coisas da gente Mas tá ruim esse meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudade com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? E pra pôr tudo no lugar de sempre As roupas, as roupas, as coisas da gente Como é que foi? Me lembra de outro endereço Você só está comigo por conveniência Sou um paliativo pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Já derrubo em meia caixa A caixa dessa duplo balde no auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto e vai ouvir verdade Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele do que eu nesse seu orto Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade nesse seu Luiz Vitor Tem mais o nome dele na sua boca do que bato Acervo a rosa Não tá dando certo, vamos terminar Vem aqui em casa, suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui, começa a chorar Pergunta, tem certeza que é terminar Aí eu te abraço pra te consolar E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E tu abraça, encosta a boca, morde, tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir na casa dela buscar E ela foi embora com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais eu vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Pra não te esquecer Acervo da roça Acervo da roça Toda vez que você vai O amor não serve nem paixão Se você não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Porra ou porra nenhuma Oh, viva Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai Uma parte fica Só pra me assombrar E por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta É marmanjo na pila Tô sendo pra gente não virar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar A gente a sério Alguém vai levar Decide logo Porque água mola Serve nem paixão Se você não quiser Nada sério Eu espero Não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma Se não quer nada sério Eu espero Que não se arrependa De me devolver Pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra Ou porra nenhuma O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outra E sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se gostar com outro eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Tiago Aquino Tá preparado? Tô Eu não Fiquei sabendo que sua boca tá beijando outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos vão ver A saudade inocente Não pode piorar O estrago recente Se gostar com outra eu fico doente Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia Primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia Primeiro Eu não tô preparado Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia Primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que tá em outros bens Que tá comemorando Sua vida de solteiro Me bloqueia Primeiro Eu não tô preparado Pra esse desespero Tá preparado ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Bloqueia, desbloqueia Brasil Tudo certo Catinha Me desbloqueia Primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia